Fala meus amigos, meu nome é Nilson Liboni, no vídeo de hoje eu vou mostrar um treino que eu fiz com o Rodinei Personal, o Rodinei veio na academia, fizemos um treino de Jiu Jitsu, ensinei algumas posições, um vídeo muito legal, não sai daí não, mas antes não se esquece, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha o vídeo e comenta. Agora, saí do papel de professor para aluno agora, agora estou no escritório do cara, agora o bicho pega. Como eu sempre falo, estamos no melhor escritório do mundo. Muito bom, muito legal. Eu estava perguntando para o Liboni, que aqui é a Grace Humaita, existe a Grace Humaita, existe a Grace Bahá, eu estava perguntando para ele assim, porque eu sou praticante de Jiu Jitsu, sou amante da arte suave, mas sou leigo de história, né? Então, nada melhor do que um faixa preta, sexto dança, sexto grau, para estar falando sobre a história. Conta para a gente, Liboni. Então, a Academia Grace, quando o Carlos Grace aprendeu Jiu Jitsu com Kondipono, com Mitsui Maeda, ele montou a academia, né? Isso, muito, muito tempo atrás, estamos falando aí de mais ou menos um século, mais ou menos. Aí, todo mundo sabe da história, que o Hélio Grace não podia treinar, ele só olhava, e aí ele foi dar uma aula no lugar do Carlos Grace, o antigo presidente do Banco do Brasil na época. Ele gostou, quis ficar fazendo aula com o Hélio Grace, e aí todo mundo quis saber o que o Hélio ensinou para ele, aí ele foi lá e mostrou que ele ficava bolando na cabeça dele, uma maneira de lutar. Na verdade, ele não inventou, ele simplesmente adaptou o Jiu Jitsu. E aí, essa academia, a Academia Grace no Rio de Janeiro, quando eles foram para o Rio de Janeiro, se oficializou em 1952, 1952, há muito tempo atrás. E só tinha essa Academia Grace, era uma. Então, você tinha todos os Grace lá, né? Hoje, muitos chefes de Academia Grace aí eram crianças na época. E depois eles foram saindo, o Carlos saiu, montou a equipe dele, o Hélio saiu, montou a equipe dele. E eles foram saindo e montando, o Carlinhos Grace montou a Grace Barra, né? E eles foram saindo e montando. Então, a Academia Grace, é a Grace, o Maitá, a qual eu pertenço. Ela, não vou falar que ela é original, pelo amor de Deus, todas são originais. Mas ela existe desde 1952. Foi a primeira? Sim, sim. Foi a primeira. Pô, bacana, legal. E a gente procura manter o Jiu Jitsu na sua essência. É lógico que eu vou sempre me adaptar, me atualizar ao Jiu Jitsu atual, mas a gente não pode perder a essência que é a defesa pessoal. Show, muito bacana, muito legal. Vamos lá, pessoal. Estava conversando com o Rodinei aqui, dando uns toques, movimentação. Todo mundo, todo mundo. Isso é um plano geral, assim. É lógico, não vou dizer que está errado. Mas, às vezes, as pessoas gastam energia demais para poder passar guarda. Então, você bota a mão na calça, você quer resolver com o teu braço. Na verdade, eu vou me antecipar em relação às pernas dele. E toda posição que eu tenho que colocar o peso, é empurrando com os quadrinhos. Então, eu vou dar dois exemplos clássicos. Então, eu estou aqui. Ao invés de eu segurar a calça dele, eu querer prender a perna dele no chão, eu acompanho o movimento dos pés dele. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma guarda-laço, por exemplo, você vai segurar na minha manga e faz o laço. Vai vir fazer o laço. Ok, volta lá. Vamos voltar. Vou dar um exemplo de acompanhamento. Ele vai tentar fazer o laço e eu não vou deixar fazer o laço. Então, laço. Laço. Volta lá. Não sei se está dando para acompanhar. Mas, quando ele recua a perna, eu empurro. Quando a perna dele vem para mim, eu puxo. Nunca está sob o domínio dele. Então, na hora que eu vou passar a guarda, ele vai tentar fazer o laço. Ele vai ouvir uma passada de guarda. Outro exemplo clássico. Eu passei a guarda. Eu vou segurar o Rodinei no braço, na força, e vou tentar repor a guarda. Mão por mão. Força. Repõe a guarda. Eu estou fazendo força. Agora, eu vou usar os meus quadris. A posição que eu chamo de quadril-quadril. Eu vou colar o meu quadril no chão e vou colar o meu quadril em você. O meu quadril, os meus quadris, vão empurrar ele para lá e para cá. Sempre forçando para o chão. Então, minha mão, eu vou até relaxar. Quadril. Vou só segurar o braço. Repõe a guarda. Toda a hora que ele pesou, eu já senti. Caraca, você soltou o pedaço. Muda tudo. Corra muito. Exato. Não é a força. É como eu coloco o peso. Então, eu encostei de maneira que se o quadril vai para lá, eu vou para lá. Se o quadril vai para o alto, o meu vai para o alto. Ele está sempre baixo. Meu peito um pouquinho para cima. Então, eu concentro o peso nos quadris aqui. Viu a diferença de mobilização? E sem fazer força. A primeira, eu meti força no braço. A segunda, eu concentrei no quadril. Faz em mim. Esquece o que eu falei. No braço. No braço. Já foi. Volta rápido. Agora, vamos lá. Só pega meu braço aqui com essa mão. Não, bota por trás. Isso. Cola em você. Fica de lado um pouquinho. Aí, encosta o quadril no meu. Não, eu quero que você me empurre para os quadris. Se o quadril mais baixo puder, me empurra com ele. Isso, para mim. Aí, aí. Aí, firme. Só firme. Caraca. É inacreditável. É inacreditável o que estava aí. Fica uma rocha em cima. Só fiz o que ele pediu para fazer. Fica uma rocha em cima. Muda tudo. Caraca. Muito bom. Cara, são dicas valorosas. Que... Sua faixa roxa. Ia demorar muito tempo para pegar sozinho. Ou nunca chegaria. Chega, chega. Se estiver com um cara aí para... Poxa, obrigado. Obrigado. Obrigado.